O homem que deu o calcanhar mais lindo do mundo pro gol do Sócrates em 83, hoje um brilhante comentarista esportivo, ele vive mandando abraço pra gente. Zenon, é o Edmar Ferreira que tá falando, que prazer recebê-lo aqui no Pimba nos Esportes, pedi autorização pro Nando Lopes, viu, pra você participar do nosso programa. Seja bem-vindo, Zenon, um abraço, boa noite, meu querido. Muito boa noite, Edgar, boa noite, amigos da Rádio Mix, é um prazer muito grande participar aí do programa, e vamos contar muita história hoje, hein. Ô, Zenon, acho que cê não vê a hora da bola voltar a rolar também, né, porque você comenta futebol e comenta muito bem, que chato esse negócio de pandemia de coronavírus sem futebol, né, meu parceiro? É, realmente é um momento que não é agradável, né, pra ninguém, essa paralisação do futebol, né, tanto para os diretores, como para os atletas, de uma forma geral, e, então, esperamos que isso aí, o mais rápido possível, seja exterminado, para que o futebol volte e os atletas voltem com muita segurança, porque eu não vejo ainda os atletas voltando neste momento à prática e suas atividades. Verdade. Ô, Zenon, é mais fácil comentar a futebol ou do tempo que cê jogava, o que que é mais fácil fazer? O mais fácil é falar, né, o mais fácil é falar, com certeza, porque de fora você não toma pancada, não toma botoada, né, e não precisa criar tanto lá dentro das quatro linhas, né, então é mais fácil falar do que atuar dentro das quatro linhas, com certeza. Eu tô mostrando uma foto aqui, é, que eu estou ao seu lado, foi um jogo da Seleção Master do Brasil em Corderópolis, no bairro do Cascalho, e pra variar, o Zenon desfilou seu futebol, como é gostoso jogar na Seleção Master, né, Zenon? Ah, é prazeroso demais, né, você está junto com os grandes craques do futebol brasileiro, né, e mundial, de uma forma geral, né, e você, ali no meio deles, você se sente também, lógico, excepcional, e é um projeto, né, que eu já estou dentro, né, desse projeto Master, já há 28 anos, há 28 anos que eu já participo de Seleção de Master, tanto de Corinthians, como de Seleção Brasileira, né, isso desde os tempos de Luciano do Vale. Ei, saudoso Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, eu vou passar pros companheiros aqui também, vou começar com o André Zaros aqui do lado esquerdo, o André Zaros, viu, o Zenon, que foi preparador físico do Paulista de Jundiaí, quando o Paulista ganhou a Copa do Brasil em cima do Fluminense em São Januário, ele fazia parte da comissão técnica do Wagner Mancini. André Zaros, Zenon, à sua disposição. Zenon, boa noite, tudo bem com você? Alô, Zenon? Oi, eu estou... Opa, vamos lá, voltou, vamos lá. Legal, Zenon, boa noite, prazer imenso em estar falando com você. Acho que ele deve estar... Tá melhor, tá ouvindo agora, né, Zenon? Eu estou ouvindo, mas tá picotando um pouquinho aí. Ah, tá bom, então a gente vai aumentar o retorno aqui pra você, vamos lá. Obrigado. Zenon, todo mundo sabe o quanto você jogou e você demonstrou isso nos times que você desfilou seu futebol. Eu tenho duas perguntas pra te fazer. Uma primeira, se você pudesse montar um meio de campo onde você estaria jogando, gostaria de saber com quem você gostaria de jogar ao lado. Eu sei que você jogou com Sócrates, com Renato, enfim. Mas qual seria o seu meio de campo ideal? E a segunda pergunta é uma pergunta mais pessoal. Se você voltasse no tempo, na época que você teria que escolher um caminho, entre jogar futebol ou ser jogador de tênis, eu sei que você joga muito bem tênis, o que você escolheria? Ah, eu escolheria ser atleta de tênis. O tênis, ele te dá muito mais a parte financeira do que o futebol, né? Porque a gente está falando nisso do meu tempo, né? Do meu tempo, não do futebol de hoje. Se eu pudesse jogar hoje, tudo bem, você estaria ganhando 10 bilhões por mês, né? Seria o meu salário hoje jogando na Europa. Seria 10 bilhões. Mas, se fosse no tempo atrás, eu gostaria de ser jogador de tênis assim como foi o Guga, né? Meu conterrâneo, que ficou um milionário jogando tênis. Então eu gosto dessas duas modalidades, vai, o futebol, mas também gosto do futebol. E o futebol é um esporte que eu pratico muito, né? Eu pratico muito, tenho uma simpatia muito grande com essa modalidade esportiva, que na minha opinião, o futebol já deveria estar em uma Olimpíada. E esse meio de campo que o André Zaros perguntou para você, Zenon? E a segunda, a primeira pergunta sua, sobre o meio campo, né? Eu te diria que eu joguei com vários jogadores excepcionais no setor de meio campo, então eu não poderia, de forma nenhuma, formar apenas um meio campo. Eu tinha que formar, no mínimo, uns 5, 6 meio campos da minha época. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Marcelo Pilô, bela resposta aí do Zenon, porque olha, o Sócrates tem que estar. O Sócrates tem que estar. Vamos lá então, Marcelo Pilô. Bom, boa noite, Zenon. Conversei com ele antes do programa. O Zenon de Souza Farias nasceu em Tubarão, tem 66 anos o Zenon, e o Milton Neves fala que ele pinta o bigode. Ele fala que pinta o bigode e o cabelo, ele fala direto. O Zenon fala que não, né? Mas o Zenon mantém a elegância. Casado com a dona Silene, tem dois filhos, o Adnan e o Leonardo, e tem dois netinhos, a Gabriela e o Vitor. Zenon, uma pergunta até de um colega nosso aqui, que é o Marquinhos Jesus, ele perguntou da sua fase no tempo do Corinthians, né? E ele até escreve o seguinte, que você foi um dos líderes da famosa democracia corintiana, ao lado de Sócrates, Casa Grande, Vladimir e Zé Maria. O que você poderia falar sobre aquele movimento que teve tanta repercussão no Brasil e no mundo, e que até hoje um dos grandes momentos do futebol, tanto dentro e fora do campo, fora dos gramados, foi a questão da democracia corintiana. O que isso ajudou na sua carreira, Zenon? Bom, eu sou agradecido e um privilegiado, né? De estar no lugar certo, no momento certo, dentro de uma criação de um projeto que foi vitorioso e que teve uma repercussão e representatividade muito grande dentro do nosso país e atravessou fronteiras, né? Pra você ter ideia. Então, eu fico muito agradecido, né? Por ter vivenciado quatro anos e meio no Corinthians, dentro de um projeto que foi fantástico, né? Um clube de futebol se envolver com o bem da sociedade, brigando por uma redemocratização no país. Quando vivíamos uma ditadura muito forte na época, né? E nós abrimos a nossa área de trabalho pra entrar numa briga direta pelas diretas já. Entendeu? Comandados, lógico, pelo nosso diretor de futebol, Adilson Monteiro Alves, que foi um dos criadores dessa democracia corintiana, justamente com o Sócrates, o Vladimir, o Cagagrande, enfim, com todo o elenco na realidade. Apenas, o que diferenciava era que quatro atletas eram que mais se expunham pra falar, que vinham a falar nas mídias, né? Os outros praticamente não falavam, mas todos abraçaram esse projeto e que foi um projeto maravilhoso, que marcou e é decantado em provas diversas até hoje. Muito bem, pelo Corinthians foram 304 jogos do Zenon, 65 gols, né? Vamos lá, Robson Bernardo, grande Zenon à sua disposição. Zenon, boa noite, é um grande prazer estar falando com você, é uma honra poder trocar essa ideia aí com um dos maiores camisadéis do futebol brasileiro, que fez uma carreira brilhante também, e a minha admiração também por você comentar e falar de futebol tão bem, quanto jogou também, e a gente tá nesse caminho aí, tendo você como espelho nesses dois aspectos. Eu queria, na verdade, fazer uma colocação antes da pergunta, e falar sobre esse Guarani de 1978, que fez uma campanha brilhante, assombrou o Brasil naquele ano, tirando grandes equipes. Eu queria que você contasse, em particular, um jogo específico, né? Contra o Internacional de Porto Alegre, lá no Sul, que é onde o Guarani acabou fazendo um jogo espetacular e sendo ali um candidato seríssimo pro título. Eu queria que você contasse esses detalhes aí, e do gol que você fez, que foi um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro também, e a história da imprensa do Sul, né, que acabou fazendo um pouco de chacota, né, com o ataque de circo do Guarani. Eu queria que você contasse um pouco desses detalhes aí que você vivenciou. Bom, nós, como você bem disse, né, nós assombramos dentro daquele campeonato brasileiro de 68, né, nós assombramos, porque, afinal, a gente eliminou grandes candidatos à conquista do título, né, como Atlético, Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, né, o próprio Internacional, enfim, os grandes clubes favoritos à conquista do título, o Guarani acabou assombrando, né? E essa partida que você citou foi, sem dúvida nenhuma, como o grande divisor de água, para que nós pudéssemos acreditar que poderíamos chegar na final do Campeonato Brasileiro. Foi essa a partida, essa a partida contra o Internacional, porque a gente chegou lá para jogar contra o Inter, nós fomos realmente, né, é, catilizados pela imprensa gaúcha, falaram que nós tínhamos um ataque de circo, comandado por capitão Carec Bozó, e que um time caipira como o nosso, jamais faríamos frente ao poderoso Internacional, candidatíssimo à conquista daquele título de 78, porque, comandado por Marinho Pérez, né, na vaga, e um meio campo fantástico, né, que tinha um Internacional com Falcão, Batista, Catapava e Jair, o Príncipe, né? Então, um quarteto que eu te diria de seleção brasileira, né? E nós não tomamos conhecimento de tudo aquilo que falaram de nós, entramos em campo e demos uma aula de futebol. Demos uma aula de futebol no Internacional, vencemos por 3x0, o placar foi justo, porque se tivesse um placar justo, seria 10x0 pra nós, pra você ter ideia, né? Eu imagino. Um dos gols mais bonitos até hoje em campeonatos brasileiros, né? Se eu tivesse feito hoje, eu ganharia o prêmio Pusco. Olha aí, é verdade. Porque ninguém fez igual. Ninguém fez igual. E ainda mais naquele tempo, né? Então, valoriza muito mais aquele terceiro gol que eu fiz pelo Guarani. Então, a partir daquele jogo contra o Internacional, o Guarani, ele conseguiu consecutivamente 11 vitórias. Pra vocês terem ideia. E até hoje, ninguém quebrou esse recorde de número de vitórias do Guarani dentro das edições do Campeonato Brasileiro. Então, o Guarani, além de ter sido do Campeonato Brasileiro, tem esse recorde de número de vitórias. Que maravilha, né? E o Zenon, neste mesmo ano, eu sou vascaíno, viu, Zenon? E você judiou, judiou do Vascão na Maracanã, né? Ah, foi. Você só não fez chover. Jodiando, jodiando. Ô, Zenon, se perguntar pra você, você tá numa estrada. Essa pergunta vai ser boa, hein? Você tá numa estrada. Tem dois caminhos, o lado direito e o lado esquerdo. Lado direito tem a plaquinha Corinthians. Lado esquerdo tem a plaquinha Guarani. Pronto, você vai? Vou adicionar um terceiro. Terceiro. E tem Havaí. E o terceiro Havaí. Qual você escolhe? Eu pulo essa disturcação aí, meu amigo. Vou pelo meio. Vou pelo meio. Eu pulo essa disturcação. É difícil, né? Neste lado esquerdo, neste lado direito. Eu vou pelo centro e atravesso. Ah, tá certo, tá certo. Ô, Zenon, faltou mais seleção brasileira pra você, né? Um exímio camisa 10. Até a gente entrevistou o Luizinho Vieira essa semana, que é técnico do Volta Redonda. E a gente abordou o fato de ele cobrar muito bem faltas. E ele disse que ele era obcecado pela bola parada, que terminava o treino e ele ficava horas e horas treinando falta. E eu tenho certeza que acontecia isso com você também. Até porque naquela época não tinha celular, não tinha rede social. O jogador era mais focado no treinamento, na parte física, né? Não faltou você ser mais convocado pra seleção? Eu vi lá só seis jogos. Era pra você ter tido Copa do Mundo. Você não achou também isso, Zenon? Bom, eu tenho a minha autocrítica, né? Por favor. Eu acho que eu fui injustiçado em termos de seleção de Copa do Mundo, né? Porque eu poderia ter ido tanto na Copa de 82 como na Copa de 86. Eu acho que eu teria lugar no grupo. A titularidade eu iria brigar nos treinamentos. Sem dúvida nenhuma, porque eu sempre fui um cara que brigava pela titularidade nos clubes que passei e sempre conseguia titularidade com a camisa 10. Com a camisa 10. Desde o Estilo Luz. Desde 1971, né? Que eu peguei essa camisa número 10 e não larguei mais. Joguei algumas vezes com outro número de camisa porque quando eu cheguei no clube que eu estava sendo contratado já tinha um camisa 10. Que nem foi o caso da portuguesa. Quando eu cheguei na portuguesa tinha lá Edu Marangon que também é um craque de futebol. E aí o que aconteceu? Eu joguei como cabeça de área na portuguesa. Joguei com a número 5 como cabeça de área até a chegada do capitão. E aí formou eu, capitão. Aí o Edu Marangon saiu, eu assumi a camisa 10 e Tominho que jogava com a número 8. Então foi assim. Durante a minha carreira toda. E eu acho que eu poderia ter sim estar nas Copas de 8.2 e 8.6. Só que a Copa de 8.2 e 8.6 ela tinha como técnico o mesmo treinador. O mesmo treinador que deve ter tido birra comigo porque afinal eu sempre bati no time dele. Sempre bati no time dele. no Palmeiras, que ele era o treinador do Palmeiras e nós eliminamos o Palmeiras da Libertadores. E eu fiz gol lá no Morumbi e fiz gol aqui em Campinas. Eu acho que ele criou uma birra comigo, uma antipatia comigo, que eu não fazia parte do grupo dele. Poxa vida, seu Tele Santana. Interessantíssimo essa colocação. Interessante. Eu lembro, eu vejo o Zenon, eu lembro o calcanhar que ele deu para o Sócrates e os Mar Santos. Calcanhar para Sócrates, Chirulilula, Chiruliluli. Ih, que gol, que coisa mais gostosa que ele vi do Corinthians em cima do tricolaço do Quina. Grande Zenon. Vamos lá, Marcelo Pilão. Bom, Zenon, eu tenho um grande amigo que é o Renato Porto de São Paulo e ele é torcedor. Ele é São Paulino e ele é torcedor do Havaí fanático. Quando eu anunciei que você seria entrevistado, ele falou assim, vocês só falam do Zenon do Guarani e do Corinthians. O Zenon tem que fazer uma estátua dele aqui no Havaí. Ele fez muito aqui em Santa Catarina. Está na seleção de todos os tempos do Havaí. E poucas pessoas, Zenon, te conhecem como jogador de Santa Catarina. E eu vou pedir até para você confidenciar o que nós falamos um pouquinho fora do ar sobre a questão das estátuas e uma possível homenagem que você vai receber em Santa Catarina. Conta da sua terrinha. É, eu iniciei, né, no Ercílio Luz, lá da cidade de Tubarão, início em 1971. E agora eles estão construindo um novo estádio. Um novo estádio. Porque o estádio que eu jogava no meu tempo e que existe ainda hoje, né, é o estádio Aníbal Costa. E eles mencionaram, né, citaram o meu nome para esse novo estádio ter o meu nome, né, Zenon Souza Farias. E eu fiquei muito honrado e lisonjeado, né, ao saber disso. Mas eu mesmo, né, falei para eles que eu acho que tem pessoas à minha frente para serem agrafiados, né, com o nome no estádio. Porque eu fiquei lá apenas um ano no Ercílio Luz. É bem verdade que foi meu berço como atleta de futebol, né. Foi meu berço. Foi o Ercílio Luz, futebol clube, e que me colocou numa seleção brasileira, né. Porque foi a partir daquele início no Ercílio Luz que eu cheguei até uma seleção brasileira. Tanto é que lá tem um baita do outdoor no muro do estádio Aníbal Costa dizendo, ó, aqui nasceu o Zenon que foi seu berço, né. Então eu fiquei muito lisonjeado de saber que eles estão aí analisando para ver qual será o nome desse novo estádio. Mas só de celebrado eu já fico lisonjeado, já fico muito agradecido. Pô, que legal, hein. Então, eu passei por Ercílio Luz, acho que vou ter pelo menos um busto lá. Se não for o nome do estádio, vou ter um busto. Vão caprichar no bigotão ou não? Falou que o seu amigo aí falou que eu tinha que ter uma estátua lá. Porque realmente foram três anos maravilhosos dentro do Havaí com o bigotão de Marcos Carvalhimento disputando a primeira vez um campeonato brasileiro e sendo o primeiro jogador a fazer um gol no campeonato brasileiro. Fui eu, pelo Havaí, né. Então foi uma passagem para lá de especial dentro do Havaí. E os caras lá têm um carinho muito grande por mim e eu por eles também, né. Tanto é que eu fui lá há uns três, quatro anos atrás colocar meu pé lá na calçada da fama do Havaí. Pô, que legal. Mandar um beijo para a sua irmã que está acompanhando o nosso programa também, viu, Zenon? Ela tem muito carinho por você, é muito bacana, né. É família, né. Ser família. E você falou do busto aí. Acho que não deve ser muito difícil fazer um busto seu. Não é caprichar no bigode, né, Zenon? Porque não é tão difícil assim fazer um busto do querido Zenon, né. É, no tempo de Havaí eu não tinha bigode, né. Ah, então, mas tem que ter, senão ninguém vai reconhecer o busto, pô. O bigode cresceu aqui em Campinas, antes do bigode. Tomara que no Havaí não façam que nem aqui que prometeram um busto por Pepe até agora. Nada, viu, Zenon? Nada do busto do Pepe aqui, viu. Vamos lá, Robson Bernardo. Zenon, como já foi dito aqui, né, você foi um camisa 10 de grandes clubes de futebol brasileiro, né, título pelo Guarani, ídolo da democracia corintiana, 60 gols e infinitas assistências. Resumindo, um especialista, né, na posição de camisa 10, eu queria saber a sua opinião, né, sobre o atual momento técnico, né, essa queda que teve na questão técnica de futebol brasileiro e principalmente essa extinção do camisa 10 hoje no futebol. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, qual é o seu ponto de vista? Bom, realmente não existe mais, né, um jogador com a meia característica hoje, nesse futebol de hoje. Não existe, acabou isso, acabou aquele camisa 10 raiz, aquele camisa 10 que desarmava, armava, atacava e fazia gols. Isso acabou, acabou. Hoje o que nós temos são jogadores de passes curtos, né, e que talvez esse problema ele venha lá das categorias de base quando os técnicos das categorias de base acabam tirando essa criatividade do menino, né, que às vezes tenta dar os dois dribles ou tenta fazer um passe longo, o técnico já dá um grito pro menino, não deixando ele fazer isso, que tem que tocar de lado, tem que tocar curto, né, então por isso que acabou esse 10 raiz que nem tinha no meu tempo, pelo menos nos clubes, né, do futebol brasileiro, tinha um 10 desse tipo, aquele 10 que desarmava, armava, lançava e ia na frente pra fazer gol, né, então infelizmente esse tipo de jogador nós não temos mais, nós não temos mais, devido às técnicas, às táticas, esses esquemas elaborados, essa nova metodologia, né, do nosso futebol, que nós acabamos pegando mais da Europa, né, esse futebol atual, mais da Europa do que o futebol de antigamente, que a gente jogava. E o que que a Europa tá fazendo hoje? O que que os clubes europeus estão fazendo hoje? Estão jogando da forma que nós jogávamos na década de 70 e na década de 80, então é isso que tá acontecendo. Ô, Zenon, o Kina Mercuri, que é um grande ouvinte do nosso programa, faz a seguinte pergunta ao amigo, como é que foi ficar fora da final de 78 por estar suspenso e o Manguinha, que foi campeão paulista com a Inter 86, o substituiu. Você deve ter ficado muito bravo, hein, Zenon? Olha, eu te diria que não fiquei, não, porque eu achei que a minha missão já estava cumprida até aquela primeira partida contra o Palmeiras, que pra mim foi a partida que nós fomos campeões, que foi lá em São Paulo contra o Palmeiras no Borumbi. Nós vencíamos por 1 a 0, então poderíamos perder até por 1 a 0 aqui em Campinas, que nós já seríamos campeões. Então eu acho que o título conquistado e a partida que eu digo que foi muito importante pra nós foi essa primeira partida no Borumbi contra o Palmeiras. Então, ficar de fora aqui, aqui praticamente foi o jogo da festa, porque nós já sabíamos que nós seríamos campeões quando o jogo foi realizado aqui no Brito de Ouro e que nós podíamos fazer até por 1 a 0. E ainda, pra complicar mais ainda o time do Palmeiras, o Careca fez um bom, então já foram 2 a 0. Então, o Palmeiras teria que vencer por 3 pra tirar o título da gente. Né? Então, meu amigo, de forma nenhuma eu fiquei decepcionado. Não, eu fiz uma grande festa com os meus parceiros, com os meus colegas, né, de trabalho e principalmente, fiquei muito feliz porque o Manguinha entrou e deu conta do recado, deu conta do recado. Era um jogador muito mais defensivo, né, do que ofensivo, né, e exerceu a função muito bem e nós conquistamos mais uma vitória sobre o time do Palmeiras. Ô, Zenon, quem tá te mandando um grande abraço aqui é o Bolívar, eterno xerife da Inter. Recentemente fizemos uma eleição aqui e o Bolívar foi eleito o melhor jogador da história da Internacional e muito merecida essa escolha do nosso querido Bolívar. Então, ele tá mandando um abraço pra você, tá lá no sul do país acompanhando o programa e o Claudinho, goleiro, também tá te abraçando, viu, Zenon? Ah, meu amigo, eu com o Bolívar, pra você ter ideia, nós temos uma história muito linda, né, porque em 1971, antes de me tornar atleta profissional, eu fui até o Grêmio. Uma pessoa lá, aqueles olheiros, não tem aqueles olheiros, né, do futebol, um desses olheiros me levou até o Grêmio. E lá estava Bolívar, Bolívar jogando de porta-esquerda. Era porta-esquerda o Bolívar. pra vocês terem ideia. E eu criei uma amizade muito grande com o Bolívar, isso em 1961. E até hoje, a gente é grande, tem muita, muito carinho pelo outro, né, eu te diria, né? E a gente, quando jogava contra, a gente batia papo pra caramba, ele na portuguesa, ele na Inter de Oliveira, né? Então, um cara que eu tenho um carinho muito especial. E o Claudinho também, do mesmo jeito, o goleiro, né? Não, não, o lateral, né? O lateral, o Claudinho, você tá falando, né? Não o goleiro. O goleiro, o goleiro. Ah, eu fiz gol no Claudinho, rapaz, de falta. Eu fiz gol de falta no Claudinho. um grande, um grande parceiro, um grande parceiro. Você judiou dele, né, Zeno? Você judiou dele, né? Isso foi bom. Ô, Zeno, pra fechar, manda uma mensagem aqui pro torcedor da Internacional, a Inter aí, a véspera de enfrentar o Oeste pelo Campeonato Paulista, a gente precisa mais de um ponto pra permanecer na divisão de elite, jogar mais uma vez o Campeonato Paulista no ano que vem. Manda um abração aqui pros torcedores de Limeira, que gostam tanto de vocês, Zeno. Afinal de contas, você é um grande comentarista e fala muito bem aqui da nossa cidade. Ah, eu adoro a Inter mesmo, né? Eu fiquei simpatizante e passei a ser torcedor da Inter, e isso quando ela foi campeã em cima do Palmeiras, né, em 1986, tendo uma ótima atuação, lá com o Tato, enfim, com o Manguinha, Gilberto Corra, está aqui, tá? Eu lembro muito bem desse time, com o Silas no gol, né? Silas no gol, Bolívia, enfim, o Zerginho, Zerginho, que depois veio a falecer também, o Pecos também que veio a falecer, então, eu fiquei muito um fã dessa Inter de Limeira, né, devido a essa conquista, então, tem um carinho todo especial e eu espero que um dia a Inter possa voltar a ser o que era, assim como eu penso do Guarani, né? Que o Guarani volte a ser o que era na década de 70, de 80, de 90. O Zerginho, outro grande galáctico te mandando um abraço, Gilberto Costa, Gilberto Costa, patada atômica, é do Limeirão, está aqui ao nosso lado também na live, acompanhando e te mandando um abraço, viu, Zerginho? É, então, Gilberto Costa, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, muito inteligente para jogar, leitura de jogo fantástica que tinha, não tem mais, não tem, acabou, essa qualidade desses jogadores que a gente atuava, né, que nem o Gilberto Costa, que jogava no setor de meio campo, mas chegava lá na frente para fazer gols, né? Então, hoje não existe mais isso, cara, infelizmente, por isso que o futebol brasileiro vai sofrer muito para conquistar novamente uma Copa do Mundo. Ô, Zernão, e para fechar aqui, o Jône Estrevisó está lembrando, né, o Pedrinho do Corinthians foi vendido para o Benfica por cento e vinte milhões, você imagina se o Zernão jogasse hoje, Zernão, imagine hoje, meu filho. Se tivesse eu, Gilberto Costa, meu Deus, enfim, uma galera aí jogando hoje, gostaria, meu amigo, no mínimo, uns oitocentos milhões, no mínimo, não custaria o passe, oitocentos milhões. Verdade. Se os caras lá na Europa estão negociando jogadores a um bilhão de reais, imagine nós jogando hoje, aquela geração da década de setenta, de oitenta, de noventa, meu amigo, não teria dinheiro, não teria dinheiro para pagar, né, o passe e um salário de muitos atletas como esses que nós acabamos de citar com a nossa qualidade. Zernão, um grande abraço, muito obrigado por sua entrevista aqui no Pimba, nos esportes, tenho certeza que o ouvinte da Rádio Mix gostou muito de te ouvir, já te vê pela televisão, vira e mexe, você está abrilhantando seus comentários, mas foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio Mix, sucesso sempre e transmita um grande abraço ao Nando Lopes, diga assim, olha, o Edmar Ferreira está te mandando um abraço porque foi o primeiro jogo que ele transmitiu no rádio foi comigo na cidade de Penápolis, viu Zernão, aqui do ladinho, Penápolis, cinco horas e meia de viagem em 1996, o Nando Lopes, eu sei que é um grande amigo seu, viu Zernão? Ele falou que você foi reserva dele no marquete. É um bom marcador, é um bom marcador, é um bom marcador, é verdade. Abraços, meu ídolo, obrigado, viu Zernão? Grande Nando, grande Nando, Nando Lopes, ele da melhor qualidade, um cara, maravilhoso, um caráter fantástico, que eu tenho uma admiração muito grande, a gente estava trocando até agora umas mensagens, né, e a gente está sempre, está sempre junto e é um privilégio conhecer determinadas pessoas, viu Zernão? Sensacional, Zernão, um abraço, meu querido Camisa 10 e sucesso nos seus comentários, a gente gosta muito de você, valeu Capitá! Abraço, meu ídolo. Valeu, meu amigo, um grande abraço, um abraço a todos aí da equipe, da Rádio Mix, foi um prazer bater esse papo com vocês. Valeu, prazer foi todo nosso. Mais um galáctico conseguido aí pelo Marcelo Pilon nesse trabalho de resgatar os ex-jogadores, não só da Inter, não só do Independente, mas como aqueles típicos jogadores que não precisam de legenda, o Zernão é um deles, certo? Vamos falar de TV Paula, 45 minutos.